. . . . . . . eu fui trabalhar hoje, disse bonificação, quando deu hora do almoço, eles falaram que não tinha ninguém no serviço, e até me deu uma garrafinha, que legal que o povo é né? deu uma garrafinha de presente que legal que o povo é né? que legal que o povo é né? deu uma garrafinha de presente então tá quando foi ao do almoço, ele veio falar que não tem pessoal hoje não tem esse trabalho, por causa que estava fechado né? não tinha trabalho não tá aí eu cheguei aqui né pessoal o povo não sabe estacionar ele estaciona fora da faixa com um tratado de pau né? mas assim, a pessoa não sabe dirigir e não sabe estacionar na faixa errada ele estaciona e fala que ó igual o cara dele não sabe nem que ficar então tá pessoal seguinte hoje pessoal amanhã eu tenho um vídeo com o Guzman com a namora dele pessoal ele ia falar de alguma coisa aqui da Amora né? que que ela aprontou esse dia de 2022 natal e que que ela aprontou hoje esse ano né? então tá pessoal gente, seguinte meu natal foi bem viajei bem vi um vulto na hora da estrada e agora eu vou falar de liberdade né? de liberdade né? se a gente chama a Paula elas tão morando aqui tá? elas tão morando em liberdade sabe por quê? por quê? tava cuidando do pai dela pai dela ó pá! caiu do vulto nesse carro bateu a perna viu? bateu a testa né? coitadinho né? paizinho né? bichinha daí né? bateu a testa bem aqui ó assim um galo apenas com um galo né? só me lembro quando o Juan caiu lá tava com essa figura que caiu ele caiu e danificou o dente vem cá ó danificou o dente eu vi daqui daqui a pouco eu vi né? danificou esse dente aqui ó entendeu? danificou viu? ele foi pro hospital né? pro dentista né? muito tempo atrás né? quase danificou o dente né? ele ia fazer uma caquice um ano que é pra virar dele é pulando vai é pular é só pular pular até cair então tá então gente uma pulada né pessoal? tinha uma sobrelaço mas não tomou as costas puladas porque as caras estão tudo caras né? ficar ficando de pui né? um pui todo tempo com a pedra no laço ficar ficando né? cozinhar caras com as carinhas né? então tá então pessoal aqui em liberdade né? não é? não é? amor Ana Paula né? que ela tá pagando milhões de apartamentos né? e eu vou passar ela com a Aline agora feriado amanhã sem falta e um pouquinho de curso humano eu vou almoçar depois do almoço e eu vou sair com ele tá? hoje eu fui anotativo comprar um pão né? faltou pão pessoal com uns pãozinhos francês né? mas precisa ter pão que aí ó precisa ter o dinheiro que precisar tem aí pão né? só pra não precisar né? pegar pão né? aí eu cumpri aí né? alguma coisa né? e se liberdade né? tá usando quartos né? cheio de andares né? tá elaborando quartos também saúde com lazer né? e o efeito de situação né? tá muito europeado né pessoal? porque o povo fica botando muito remédio né? muito remédio né? muito remédio muito remédio muito remédio e ele fica chamando esses baratos né? fica chamando baratinho né? no prédio e daí dá um prédio né? então gente ele fica chamando esses bichos pra aí morar mesmo nesse prédio né? aí os bichos ficam tudo aí escudo escudo prédio que ela fechou tem um nome aí pra lá né? o que ele tá lá é que ele tá lá tá então tá na época do voar só não tinha muita barata assim não né? mas a mãe do ar reclamou tinha muita barata mas a mãe do ar reclamou que ele tá amasando amasando com chinelo com massa com massa com massa e até a barata subiu em cima do colchão Então, gente, a teada barata tem a subestima do colchão, né pessoal, porque de tanta barata que tem aqui, aqui não te falo não, aqui em nossa casa não tem barata, né, aqui também são os outros prédios, né, aqui também, né, os outros prédios, esse prédio aqui, né, mostra aqui, esse prédio aqui, né, tem esse caso, e tem ele barata, né, as baratas aproveitam a vida delas, né, alguns quartos, no teatro, pessoal, o quarto de um amoru, né, o quarto de um amoru, né, nunca mudou, nada mudou, tá no mesmo jeito, né, o prédio é bem, 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 né, o prédio é bem velho, tá dando barata, então tá, então, gente, tem uns quatro também, né, Santa Marta, tem Orião, tem Tepantiga, né, tem Santa Marta, tem prédio, ó, sétimo andar, eles moram lá no sétimo andar, no tempo do Juan, bem aqui, né, tem a mim, né, prédio com o Ciro, só aqui, né, tem prédio com o Ciro de Sinalheiro, né, Tem Nossa Senhora bem ali, tem a porta, tem o quarto lá, né, tem o Marcelo, o Marcelo que conta os peixes do Juan, fica bem aqui, bem ali, o Marcelo, né, aqui a porta, né, da entrada do prédio, aqui a Santa Marta de Remédio, tudo aí, né, pessoal, se aproximou, né, tem aí, né, tem aí, né, tem nosso militares também, né, Tudo aí, né, tudo mudou, nada mudou, né, mudou, sempre, né, as partes, né, mudou esse aqui do Santa Marta, né, então, essa foto aqui é bem antiga, pessoal, bem tinta, pessoal, então, gente, tem um vídeo aqui, né, tem um vídeo meu aqui que eu também a gente vê, né, da atividade, como eu falava, liberdade, foi de Cotsuite, às vezes, eles mostrava lá dentro do prédio, o show, a crescer, lá, pessoal, 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 seguinte, Essa cera toda hora tá arrancando, eu não tô de casa com a mãe do Juan A mãe do Juan não tá aguentando isso, né? Aqui tá arrancando a cerâmica, né? Tá arrancando a cerâmica, né? Tá arrancando a cerâmica turdim e caia truflada, né pessoal? Então tá Então gente, o pessoal aqui pra vocês, tá? Eu vou dar pra vocês Tá bom Pessoal, aqui a cerâmica, né? Tá aqui, né? Tudo aqui, né? Arrancado Aqui não dá nenhum trabalho, né? Dá nem trabalho pra nós, né pessoal? Resalve faire dessa cerâmica, né? Aquele quadro do Juan tinha uma cerâmica boa, né? Essa cerâmica que é boa, né? Um aquelis um pequeno bem comprido assim, né? Bem comprido, bem bem deminho, né? Aí é pra fazer, né? Aqueles... 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 Aqueles coisas bem antiga, né? Que eu vi, né? Um jacarandar, né? Tipo essa maizinha que jogava aí do Juan, né? Pra pegou a do tema da... Que morreu, né? Que morreu, né? Então gente Aqui, nada mudou O nosso estado, né pessoal? nada mudou, foi tudo no seu primeiro lugar foi no seu primeiro lugarzinho só por a gente ficar assim deprimido, revoltado com tanta coisa que acontece aqui as vezes, né pessoal esses lugares estão dando muita barata, né pessoal mesmo os esgotos, né aquele coisinha, na porta da arena já barato, né pessoal deixa uma misericórdia né pessoal, bom, limpa, né é biscoito jogado no chão, é balinha é balinha, é bombom né pessoal, é iogurte, joga no chão chama bicho, viu chama bicho, né pessoal ou o gelo deu proposta sabe o timpático, teve a vandeira e é bom ser bem a gente deixar as balinhas, né não jogar dentro do carro, pessoal que as vezes o carro dá barato, né essas baratinhas, tudo sobe aqui em cima nas pneus, vai nas ferragens sobe lá pro banco, pessoal e come os pedacinhos de barato, né os pedacinhos de casquinha, de comidinha, né e por isso que a vandeira ele deu muita barata, né muito simpático, né ele vendeu, né eu acho que ele se arrependeu de ter deixado muita coisa lá, né deixando fomiga no impasto, né as vezes ele é preguiça dele porque teve periga de limpar isso aí, tem preguiça, né e não diz pra quem não quer, né pessoal então tá agora Fred aí o povo cada pouco não tem remédio, né fica jogando muito simples assim, né todo jogado com fomiga, né essas batas mortas aí com fomiga esse elemento dos casquinhos da barata, né tudo que tem aí, né então, gente, é fácil, né quando eu vi, né uma indústria, uma baratona bem ali, né e as fomiga estão se traçalhando, né aqui também, né é muito simpático, assim, ó essa aqui é da antiguidade já só pode ser muito antiga, né tinha muito antiga já existe o uso orelhão, né quando eu falava orelhão eu passei a criticar várias vezes quando eu tinha meu gol, né isso, milho, porque esse ano passado eu passei pequeno de lá pra comprar um remédio pro soltete bem aqui em Santa Marta, né eu passei lá esses dias, né lá pra dezembro, né quando a Cinti tava aqui no soltete eu passei lá, viu eu passei passei bem aqui, né passei aqui pra comprar um remédio pro soltete porque eu acho que é de Natal quando a Cinti já passei o soltete tava aqui consumindo os lindos que ainda na vaga daqui agora e com o remédio pro soltete é uma coisa que tá distante o sol no soltete, né melhorou já, né então tá aí tudo no gasto, né nada mudou, né só os sustanciados né que mudou nada mudou, né então tá às vezes a gente pega da cabeça, né às vezes a gente fica assim com inchareta, né aí tudo mudou nada vai mudar nosso teto, né sabe nunca vai mudar gente, não vou pegar o móvelzinho não se for móvelzinho ele vai demorar demais, tá se o soltete do ano acaba a bateria rapidinho eu vou perceber que é rapidinho, né que o Raimundo vai durar 50 minutos se for longa, acaba a bateria rapidinho ela fica a bateria só o povo tinha que fazer o veículo de novo para o termino lá, né então tá então gente quadrilhado, 10 minutos no prédio de liberdade, né tem a sua história, né é um prédio muito bom de ficar não pode morar, né tem a ponto quadro, né não tem vizinho tem esse tubo aí velhudo, né não tinha nadinha, né pessoal aí tranquilo, né pessoal manda-se ser bom se a Sofia se uma namora-se com a Sofia, né não for num lugar pra morar, pessoal se a Sofia não tem medo de barata, viu não tem medo de barata, ela mora aí então tá então gente é tudo realizado, né então tá tem muita barata com a Sofia muita barata mesmo, viu a Nacota reclamando subiu até na panela na palca subiu até na panela bota na panela né tá barata, tá barata aí né pessoal então tá então gente aqui nesse prédio, né tudo ainda reservado né muito fácil esse prédio assim bem exigido, né PC, né ele rebaixa assim, ó mas se for o meu não pode senão o meu tem esse negócio pra você ver se você baixar o meu estrada aí, né eu suspiro, né o prédio né liberdade, né botou o dedinho aqui, dá uma volta o dedinho aqui pronto, vou fechar então gente é muito fácil, né a gente rever, né prédio muito seguro né ter a caridade, né então tá então gente o prédio que eu acho mais legal falar né segundo muito tempo, né a gente via fazendo os cartazes, né os mapassoais de compre né tá com o progredinho dele né da filha dele, né que tava adoentada, né ele passou na santa Marta né sua amiga muito tempo atrás já chegou no terceiro ano tá bom então vou usar o mapassoais pra progredinho com a filha dele a filha dele veio pra cá final do ano, né de 2021, 2021 né passar o na sapagente ela foi em pó né, pessoal eu ajudei ela, né eu levei lá pros mar que ela tava terminando a viagem né e ela foi pra lá né, pessoal que agora ela tá estudando demais né ela tá na faculdade né muita coisa que ela tava fazendo né então que uma liberdade né a Ana Paula sinta segura pros meninos né os meninos tá dormindo só comidas baratas né aí o João comenta aí também, né tem o João Pedro o Davi o Luque são gêmeos né Ana Paula que mora aí né e o Júnior ficou lá trabalhando e o Júnior ficou lá trabalhando né trabalhando da vida né trabalhar na eletrônica né pessoal ele acha que tá mordando em flor de Florianópolis né trabalhando na BN né então tá aí a gente tá trabalhando demais né pessoal já que a filha de carnaval né eles estão lá na hora desse né o Davi Lucas não teve aula hoje porque hoje é feriado tá e amanhã é feriado tudo fechado pessoal do carnaval né aí a Ana Paula tá aí né o papai do outro tinha uma televisão que vendeu né a televisão dele né que era bem antiga assim tudo um pouco achar né naquele dia a gente fazia assim da Siba ali né coisa antiga da televisão né que eu acho que a televisão né pessoal que era assim de Toshiba né e vendeu né muito tempo atrás né assim né que o pai da Ana Paula tem né bem velho né que ele só gosta de assistir jornal tudo pra ler um jornal jornal só sentado assiste no jornal né então tá se nem se tem um GVT se tem essas coisas do país né fora do país como o nome do tio Pei né que o pai do Juan tem um Skype né tem um GVT que só passa febre do ovo a hora de esperar se nem se ele tem né o pai da Ana Paula né se ele assiste pessoal eu falei que o prédio de liberdade como que está o prédio de liberdade pessoal em breve eu falo nele e vou se decompre sempre tá pastos né Ana Paula viu com seus tênis né pra cuidar do pai da venda que tá bem bem né pessoal então tá ela dirigia não dirigia mais né porque hoje não pagou o carro né e perdeu não pagou né então tá não tem que pagar um sucairinho né pessoal eu paguei meu mix né subiu 3 milhões né então tá pessoal eu vou acabar o vídeo pessoal pra vocês tá quem gostou do vídeo não esquece se você gostei apelha a mais tá pessoal inscreve no canal ativa o sininho tá ativa o sininho né então tá um beijo pra vocês tá eu vou dar um salgado pra eles aqui né hoje eu vou ter que ir lá com a senha eu vou dar um salgado eu vou comer um sanduíche no McDonald's com o Jerry né tá pessoal amanhã consumando farada que eu vou dele tá 15 minutos que eu vou ser de novo beijo pra vocês falou a